E... Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, graças a Deus! Estamos ao vivo, graças a Deus! Agora também aqui no YouTube... Não, no YouTube ainda não tá. Tô aqui no Face, ao vivo, no Instagram. Falta só começar aqui no YouTube. Tudo bem com vocês do Instagram, aqui do Face? Fala pra mim se tá tudo certo. Lisandra Santos, como você está? Tudo bem? Conta pra mim, Lisandra, se tá tudo certo com o áudio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o áudio aqui do Instagram. Peraí. Tem alguma coisa errada com a transmissão do YouTube. Deu problema, gente. Tô tentando consertar faz um tempinho e não vai. Vamos ver se eu consigo? Tá tudo certo? Conta pra mim, por favor, Lisandra, ou alguém que está aqui no Insta. Fala pra mim se melhorou o som. E aqui no Face também, gente. Tô tentando conectar no YouTube, mas hoje não quer. O que será que aconteceu? Tem dessas coisas, né, na tecnologia. É muito bom, muito bom. Mas quando falha, falha. Vamos ver se agora vai dar certo? Torcendo, rufem os tambores. Bom, vamos começando aqui, né, se der certo no YouTube, ótimo. E se você não me conhece ainda, eu sou a Valkyria Lobo. Eu sou mãe do Tiago, que já é um homão, de quase 34 anos, e da Thalita, que já tem 20. E faz mais de 20 anos que eu sou voluntária do Movimento Escoteiro. Sim, eu sou chefe de escoteiros. Eu lido com essa moçada em acampamento, ao redor de uma fogueira, de uma maneira, assim, bastante diferente, né? Uma abordagem bem diferente do que a gente tá acostumado no dia a dia. Oi, Ká, sempre alerta. Fala pra mim se tá tudo certo com o som, com o áudio aqui no Insta. Bom te ver por aqui. Ah, Ká foi escoteira, não é Ká? Muito bom acampar, ficar ao redor de uma fogueira, conversar, ter amizade. E com essas atividades com os jovens, com os adolescentes, eu acabei descobrindo uma maneira de lidar com eles, de uma forma muito mais assertiva, de um jeito que funciona, né? De um jeito que dá resultado. E por isso, eu tenho compartilhado aqui nas redes sociais. Toda quinta-feira tem aula da Universidade das Mães de Adolescentes. Tem que estudar pra ser mãe, sim. Oi, Rô, tudo bom? Bem-vinda. E hoje o tema, gente, é muito interessante. É uma das coisas, assim, que eu mais vejo as mães se debatendo, se queixando, com dificuldade por conta disso. Presente, professora, Rose. Que linda, já tá aqui na caderneta que você tá presente, meu amor. Linda. Muito bom ter você aqui, viu, Rô? Tá tudo certo com o som? Conta pra mim. Oi, Gleice. Gente, o tema hoje, então, o pessoal aqui no Face também tá se manifestando. Tá tudo certo com o áudio, né, pessoal? É assim, ó. Como lidar com a ingratidão do meu filho adolescente? Tem muita gente, mas é muita gente. Muita mãe sofrendo pela ingratidão dos filhos. Porque, gente, dá até pra entender, né? Vamos combinar? A gente faz de tudo pelo cidadão. Tudo certinho. Obrigada, Rô. A gente faz de tudo. A gente se sacrifica. A gente só vive por eles, né? Ó a Madá aqui no Face. Tudo bem, Madá? Fala pra mim se tá tudo certo com o áudio. Obrigada. No YouTube, eu ainda não sei se conectou, gente. Se alguém puder me dar um oizinho aqui. Olá. Está tudo bem no áudio? Porque aqui tá dizendo que tá iniciando ainda a transmissão. Vamos ver. Bom, mas vamos lá. Vamos pra frente. Boa noite, Madá. Oi. Essa questão, gente, da ingratidão dos filhos, eu entendo perfeitamente. Eu também me senti assim com o Tiago quando ele era adolescente. Porque eu também era praticamente uma adolescente, né? A gente... Eu tive ele com 15 anos. Engravidei com 15. Eu tinha acabado de fazer 16 quando ele nasceu. Então, quando ele começou com a adolescência, eu também já não... Eu ainda não era uma adulta completamente madura, né? Até porque eu tive que pular algumas fases do meu desenvolvimento. Eu fui dormir menina e acordei mãe de família, né? De uma hora pra outra, sem aquele tempo de maturação que é necessária, é necessária para os adolescentes, para eles cumprirem a sua jornada até se tornar um adulto equilibrado, responsável, que é aquele filho que a gente sonha, né? Então, tem um tempinho aí de validação, de amadurecimento desse ser adulto, né? E eu também interpretava as atitudes, o comportamento do meu filho adolescente como ingratidão. E era revoltante, porque a gente se doa demais, a gente faz de tudo por eles, a gente se sacrifica, né? E a gente não vê reconhecimento, a gente não vê um obrigado. Às vezes, a gente não vê consideração da parte deles com as nossas dificuldades, com as nossas preocupações, inclusive, né? Às vezes, a gente vê assim, que a gente dá de tudo, né? Dá de tudo, de bens materiais, se esforça, se sacrifica mesmo. E aí, a gente vê as coisas jogadas, não cuida de qualquer jeito, largado no sofá, perde, deixa com os amigos. Parece que não liga, parece que não se importa com a gente. Isso dói demais, porque a gente se entrega muito, a gente se doa demais para os filhos, né? E aí, uma das coisas que eu vejo algumas mães tentando como estratégia para ver se esse filho reconhece um pouco das coisas, né? Que a gente faz por eles, é a tal do gelo. Eu vou dar um gelo nele para ver se ele reconhece tudo que eu faço por ele. Ai, gente! Posso falar? Já posso falar? Deixa eu falar, eu quero falar. Não funciona, gente, eu já vou dar um spoiler geral. Se era só essa a resposta que você queria, funciona, dá gelo? Não, não funciona. Se era só isso, pronto, tá dada a resposta, fim da live, né? Não, calma, vocês sabem que eu não vou deixar vocês à mão. Eu sempre falo que não dá certo, mas eu falo que dá certo também. E assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente não sofra tanto, porque dói, não dói? Não é uma coisa, assim, angustiante quando a gente vê o nosso filho, assim, com essa atitude com a gente? A gente não merece, a gente não merece. Até umas coisas que eles falam para a gente, tem uma frase que eu inventei, que eu acho, quando o Tiago era adolescente, que eu acho muito engraçada. Eu falava assim, gente, quando o Tiago virou adolescente, eu descobri que eu cortei o negócio errado. Eu não devia ter falado para o médico cortar cordão umbilical, devia ter cortado a língua daquele cidadão. Porque ele falava cada coisa que eu tenho certeza que eu não merecia, era muita ingratidão, muita falta de consideração. Saía, saía, não dava satisfação, sumia do mundo, e eu lá descabelada, desesperada, cheguei a chamar polícia para o Tiago, porque ele sumia, ele só sumia, ia, foi. E eu ficava lá em casa, tentando adivinhar se ele ainda estava vivo. Alguém já viveu uma situação assim? É duro! E eu achava que era falta de consideração e falta de gratidão da parte dele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender para não sofrer tanto assim, é que não, não é ingratidão. E não é falta de consideração. O que acontece com os adolescentes é que naquele processo dele se voltar para dentro de si mesmo, se tornar um pouquinho egoísta, vamos chamar assim, né? Nem é adequado eu falar isso, sabe? Que é egoísmo, não é egoísmo. É uma necessidade que ele tem de se voltar para dentro para tentar entender quem ele é como indivíduo, tentar, porque a grande missão do adolescente é formar a sua própria identidade, né? Descobrir quem que ele é como indivíduo, descobrir quem ele é, como ele vai ser, como ele vai se apresentar para o mundo, como ele vai se colocar para o mundo, entender suas potencialidades, suas forças, suas deficiências, suas fraquezas, como é que ele vai lidar com isso. É tudo muito confuso para o adolescente, né? Então, ele precisa se voltar para dentro. E nessa busca de se voltar para dentro, ele acaba esquecendo um pouco a família, né? E em paralelo, ele também começa uma busca externa por outras referências. É onde entram os amigos, né? Os amigos acabam sendo as referências onde eles vão se espelhar para ver onde que eles querem ir. Eles precisam checar, confrontar toda aquela carga de valores, de padrões, né? Que a gente, nós, os pais, apresentamos para eles neste mundo, né? Porque foi a gente que recepcionou aqui nesse mundo. Ensinamos para eles a maneira... Oi, Vanete, tudo bom? A maneira como se comportar, a maneira como é legal, a maneira como não é, né? Ensinamos falar, ensinamos andar. Apresentamos o mundão para eles, né? E agora, eles vão atrás de outras referências. Vou jogar uma analogia assim, sabe? Um jeito de falar, só para ficar mais claro. É como se eles fossem assim, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Deixa eu ver se essas referências, que são as únicas que eu tenho até agora, se elas são mesmo válidas, né? E tem também uma questão que é assim, eles não fazem isso porque eles não acreditam na gente, porque eles não gostam da gente, porque os valores que a gente passou para eles, eles reprovaram. Não é isso. É que existe esse momento dele estar se distanciando da infância, daquele papel de infância, daquela identidade de criança. Ele está se desligando dessa identidade e construindo a identidade de adulto. E ele está nessa fase intermediária, que é justamente a adolescência, né? E nessa fase, é muito dolorido para ele, sabe? Porque ele nem é criança mais, mas também não é adulto. Então, ele fica naquele limbo e ele não sabe muito bem lidar com isso. É novidade. Ele não tem habilidade para se entender, para se resolver, né? Então, é muito confuso, muito difícil para ele nesse sentido. E, neste momento, ele vai numa busca meio cega, em busca de ser o adulto que ele vai ser. Treinar para ser esse adulto, né? E aí ele precisa, cada vez mais, se afastar da criança que ele foi, para que esse processo aconteça. E, no meio dessa bagunça toda que está acontecendo na vida dele, ele começa a associar a infância com os cuidados maternos, os cuidados paternos, com aquela relação de mamãe e filhinho-criança, né? Que era carinhosa, que era amiguinha, que era tchucu-tchucu. Pelo amor de Deus, você não fala tchucu-tchucu para o seu filho adolescente na frente dos amigos? Porque ele vai querer mudar de país. É o crime. Ele morre de vergonha, né? Justamente porque ele precisa se desvencilhar dessa cara de criança, né? Que nós pais estamos sempre querendo manter perante os amigos deles. Bom, resultado, gente. Resultado da ópera. Eles estão focados em si, buscando os amigos, buscando os pares, e eles não dão conta de, com tudo isso, ainda dar conta de continuar sendo carinhoso e atencioso também com a gente de casa. Existem alguns fenômenos psicológicos, eu vivo dizendo que eu não sou psicóloga, só fiz algumas matérias de psicologia nas duas faculdades que eu fiz. Psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, esse tipo de coisa. E estudei muito, por conta própria, os livrinhos lá atrás. Fora os que iam no Kindle, né? Porque eu tenho muito livro eletrônico também, o físico, eu acho que eu tenho quase o mesmo tanto que eu tenho de livro físico que eu tenho de eletrônico. Mas, enfim, só para dizer que eu estudei muito essa questão da composição psicológica desse ser humano nessa fase, que é a fase com a qual eu lido no movimento escoteiro, né? Então, tem todo um estudo que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos, cursos e cursos e cursos, né? E uma das coisas que a gente estuda é justamente quem é essa pessoa, quem é esse ser humano que a gente está coeducando no movimento escoteiro. E tem um fenômeno que acontece, sabe aquela coisa assim, que quando a gente chega em casa, a gente meio que dá aquela relaxada, sabe? A gente não faz tanta questão assim, né? Senta de qualquer jeito, não se preocupa tanto em manter uma pose para apresentar para a visita, sabe do que eu estou falando? Não é que a gente é falso, mas assim, a gente não fica assim aquela pessoa totalmente à vontade, totalmente sem filtro, quando a gente está falando com alguém de fora. Mas com os nossos, de dentro de casa, quando a gente está dentro da nossa privacidade, a gente relaxa, vamos dizer assim. Boa noite, Elesticami, está tudo certo aqui no YouTube? Que bom você por aqui. Aqui para mim está dizendo que está iniciando a transmissão ao vivo do YouTube, eu não sei se está funcionando ou não. Ainda bem que eu vi aqui a sua, o seu boa noite. Muito bom você por aqui, querida. Dá um feedback sobre o áudio, por favor, se você puder. Obrigada. Então, e assim, sabe aquele negócio assim, a gente vai na casa de uma amiga, vou dar um exemplo aqui. A gente vai na casa de uma amiga, e aí a gente está cansada na casa da amiga. Só que a amiga fala assim, ai, me ajuda aqui, vou lavar os pratos, você pode pegar os copos ali da mesa para mim? Claro, nossa! E aí a gente vai, por mais cansadas que estejamos, a gente vai lá e ajuda, né? Agora, se a gente chega em casa, e alguém da nossa casa pede, ai, faz uma coisa para mim? A gente fala, ai, não, nossa, estou morta de cansada, pede para outro. É assim ou não é? E a gente não faz por mal, é porque na nossa casa, dentro da nossa casa, a gente tem aquele negócio assim, olha, relaxei, agora eu estou no modo bebê, que chama, né? Estou no modo bebê. E aí, esse tipo de situação, de estado psicológico, é o que faz com que os nossos filhos adolescentes dêem conta de si próprios, dêem conta dos amigos, mas não dêem conta da família. No sentido assim, vê se não aconteceu já com você. E calma que eu já vou chegar na questão do gelo, na questão da ingratidão dos filhos, tá? Tudo isso vai fazer sentido já, já. Continua aqui comigo que você vai entender. Vê se não acontece assim com você. Você, é... Seu filho vai visitar alguém, né? Ou então, você vai na reunião da escola, e aí a professora fala assim, Nossa, mas seu filho é tão educado, né? Nossa, ele é tão bonzinho, a vizinha falando. Nossa, mas ele é muito fofo, né? Aí você fica olhando assim, fala, nossa, será que ela está me confundindo com a mãe de alguém? Porque não tem ninguém fofo lá em casa, não. Já aconteceu? Gente, pra todo mundo de fora, todo mundo fala, nossa, seu filho é muito educado, nossa, seu filho é uma gracinha, seu filho é um anjo, né? Como ele é bonzinho, como ele é educado. Por que que lá em casa não é assim? Eu lembro de uma vez, quando era moça, eu tinha 12 anos, 12 anos, não mais que 12 anos. E eu estava visitando uma vizinha minha, e eu era até meio apaixonadinha pelo filho dela, né? Olha, vai vendo, 12 anos. Aí, eu ia lá, e aí a minha amiga, né? Eu era amiga da filha dela, que era da minha idade, a Luísa. E a gente, e aí eu ia ajudar a Luísa a lavar louça, né? E eu não, na casa dela era normal lavar louça, a gente lavava junto, uma lavava outra, chegava e tal. Só que na minha casa, era uma preguiça, eu não tinha vontade de lavar louça na minha casa. Só que aí, a dona Geni, a mãe da Luísa, falou assim pra minha mãe, nossa, mas a Valkíria, olha, né? Ela, ah, não, não foi pra minha mãe não, foi pra Luísa. Olha só, tá vendo, Luísa, como que a Valkíria é? Ela lava louça, ela ajuda, sem reclamar, com carinha boa. Você não, pra lavar um copo, né? Só se ficar, só se ficar, só se obrigar, só se vier com o chinelo pra cima de você, só a base de cinta, né? E eu fiquei com vergonha, porque, primeiro, vergonha alheia da minha amiga, né? Porque a gente não deve jamais fazer esse tipo de coisa com os filhos da gente, tá? Nem compará-los às outras pessoas, isso é péssimo, não ajuda em nada e ainda contribui com a destruição da autoestima do seu filho. Nunca compare ele com ninguém, com o irmão, com o primo, com o vizinho, com o amigo, nunca. Nunca compare, nunca. Nem com você mesmo. E a outra coisa é fazer esse tipo de observação na frente de outras pessoas. Pior ainda, se for os amigos dele, tá? Isso, é por isso, é por esse tipo de atitude que os adolescentes parecem terem vergonha das mães. Eles não querem ficar junto. Porque a gente é uma fonte infinita de mico. A gente faz eles pagarem mico, assim, né? Sem aviso prévio. Por isso que eles ficam receosos de manter a gente perto dos amigos dele, entendeu? Bom, mas voltando ao assunto, eu tô falando tudo isso só pra você saber que não é ingratidão e não é falta de consideração. É falta de habilidade de conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Eles não conseguem ainda. Eles não conseguem ainda. Vão conseguir. Vão conseguir. Deixa eu ver o que a Rô tá falando aqui. Preciso de óculos. Tratamos as pessoas de fora melhor do que as pessoas de dentro da nossa casa, quem amamos. Não é, Rô? Boa noite, querida Val. Cheguei agora. Oi, Marcinha. Que bom que você chegou, linda. Não é verdade, Rose? Tem um vídeo que eu gosto muito. Foi um dos primeiros que eu gravei, que chama Xicrinha de Porcelana. Como você trata as visitas? Que eu falo exatamente desse assunto, sabe? Então, quando elogio algum amigo, minha filha fica... Não tem jeito. Quando elogio algum amigo, minha filha fala, adota ela, então. Não elogie a amiga, não, tá? Não elogie a amiga. Você não precisa elogiar a amiga na frente da sua filha, a não ser que seja um elogio coletivo, a não ser que haja elogio pra sua filha também, tá? E, de preferência, não elogia ninguém, assim, né? Em público. Elogia, assim, perante os membros da família, né? Mas, assim, elogia a sua filha, tá? Sua filha, não aos outros. Porque ela sempre vai achar que você gosta mais da outra, que você tá comparando com a outra e que você tá dizendo pra ela que ela não é tão boa quanto a outra. Você não tá dizendo isso, mas é assim que a sua filha interpreta. Você lembra que ela tá buscando referências pra descobrir quem que ela vai ser? E aí, quando ela vê a própria mãe elogiando uma outra pessoa, bate os ciúmes. E isso é natural no nível de imaturidade que eles têm, tá? Então, gente, acredita em mim. Não é ingratidão. Não é falta de consideração. Não é falta de amor. Eu juro que não é. Inclusive, vou contar pra vocês. Uma das coisas que a gente faz, a gente faz muito... Quando a gente vai acampar com os escoteiros, toda última noite de acampamento, a gente faz uma fogueira. É assim mesmo, né, Ivanete? A gente faz uma fogueira e a gente fica conversando, faz algumas atividades, algumas dinâmicas. Canta, dança, conta, história. Tem uma série de coisas legais que a gente faz lá. Aí, o que que acontece? Uma das dinâmicas que eu já apliquei algumas vezes, né, pras turmas, ela... Olha que incrível. Eu pegava cinco papeizinhos, cinco pedacinhos de papéis pra cada uma das pessoas e uma caneta. Entregava pra todos os jovens cinco papeizinhos, né, cortadinho já pra dinâmica ser rápida e uma caneta. E aí, eu falava pra eles assim, né, fazia toda a dinâmica, o aquecimento, tem toda a técnica e tal. Aí, eu falava assim pra eles, escrevam as cinco coisas... Escrevam as três coisas mais importantes da sua vida. Daquelas que se você tivesse que sair... Se fosse... Aparecer uma tsunami aqui e você tivesse que carregar. Não entrou a live. Ai, gente, não entrou a live do YouTube. Então, eu vou tentar parar aqui. E vou tentar começar de novo. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Eu acho que do YouTube vai ficar só um pouquinho dessa vez, né? Mas vamos lá. Aí, o que que acontece? Pego esses cinco papeizinhos e falo pra eles. Se viesse uma tsunami aqui agora e você tivesse que pegar três coisas, três objetos materiais ou três coisas que você gostaria de preservar, né? Pra você levar com você. Quais seriam essas três coisas? E aí, eles falavam algumas coisas, né? Celular sempre estava no meio, né? Sem celular não há vida pro adolescente. É brincadeira, mas quase isso. Aí, o que que acontece? E outras coisas, né? Enfim, os objetos de amor deles. Aí, nossa, não tá entrando mesmo. Deixa eu parar aqui. Estamos ao vivo agora no YouTube? Fala pra mim. Marcinha, fala pra mim se tá ao vivo. Aqui no YouTube, porque deu problema. Tomara que esteja tudo bem. Mas vamos continuar aqui no Insta e aqui no Face. Se não, qualquer coisa eu reposto do Face aí no YouTube, tá bom? Então, gente, aí o que que acontece? Eu falava pra eles três coisas. Escreve no papelzinho. E os outros dois papeizinhos, eu falava assim, coloca duas pessoas. Entrou? Obrigada, Gê. Obrigada. Agora sim. Obrigada, Lê. Muito obrigada, viu? Bom, então vamos lá. Escreve duas pessoas mais importantes. E aí, eles ficavam, mas só duas. Então, eu vou colocar coletivo. Eu vou colocar meus pais e vou colocar meus amigos. Então, minha família e meus amigos. Ou então, meus pais e meus irmãos. Eles tentavam sempre dar uma dribladinha no negócio. Enfim, no final das contas, a dinâmica consistia em... A gente fazia todo o aquecimento, toda a preparação. E uma determinada hora eu falava assim, que a vida da gente, nem sempre a gente consegue ficar com tudo. Então, que tinha acontecido uma coisa e eles tinham que abrir mão de um dos cinco papeizinhos. Aí, nossa, faltava morrer, né? Aí, no final das contas, tinha que pegar um dos papeizinhos e jogar na fogueira. Sempre começava com os materiais, né? Com os bens materiais. E aí, quando eu falava do segundo papelzinho, nossa! Aí, já começava a choradeira, sabe? Aí, nossa, aí eles ficavam... Não é justo, chefe! Ai, não, chefe, por favor! Ficava nessa. No final das contas, era pra jogar até o penúltimo papelzinho. Só que eu nunca consegui chegar até o quarto papelzinho. Porque eu ficava com muito dó. Muito, muito dó. Porque vocês não têm ideia do que... O quanto esses adolescentes, esses mesmos de vocês, Que vocês acham que não os amam, que são ingratos, Que parece que não liga pra família, parece que não liga pra você. Você não tem ideia do quanto os pais são... Uma das coisas mais importantes pra eles. Uma das coisas... A família é uma das coisas, uma das bases mais importantes pra eles. Eles realmente têm como um dos top, sabe? Uma das coisas mais importantes da vida deles. E geralmente são os últimos, né? Os que não vão pra fogueira, tá? Eu sei que não parece verdade. É difícil de acreditar, né? Pelo comportamento deles. Mas o comportamento do adolescente, Ele se dá por conta dessa dificuldade que eles têm de, sabe? De lidar com tudo ao mesmo tempo. E aí, junta com nossa postura de mãe que tá ali. Sempre cobrando, sempre insistindo. Sempre, né? Com a rédea curta ali, querendo controlar tudo. Tratando ele como criança. E às vezes exigindo coisas que ele ainda não tá preparado pra dar, Pra apresentar, não é? Excedendo o nível de estresse que eles têm, né? E que é mais prejudicial ainda na fase da adolescência do que nas outras fases da vida, sabe? E aí, eles acabam, né? A gente acaba ficando naquele relacionamento conflituoso. Entende? Mas isso não significa que eles não gostem da gente. E também aquela preguiça infinita, aquela mania, né? De não querer ajudar a gente em nada. Nada disso é por ingratidão. É porque eles não têm condição ainda de estar em equilíbrio com tudo, de dar conta de tudo. Entende? Eles estão numa fase em que eles ainda são muito reféns daquela dopamina rápida. Daquele senso de recompensa. Uma parte do cérebro que tá sendo ligada nesse momento, que tá sendo aprimorada, É justamente a parte de recompensa do cérebro do adolescente. E com isso, ele fica meio que refém. Por isso que ele gosta tanto de jogos eletrônicos. Porque é muito estimulante, é muita dopamina que chega ali. Por isso que ele gosta só de zoeira, só de brincadeira. Parece que não leva nada a sério. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de distração, de leveza, de bom humor. Muito maior na adolescência do que depois na fase adulta. Na fase adulta a gente vive, precisa também, é uma necessidade humana universal. Mas não é uma prioridade tão grande pra nós na vida adulta, quanto é quando a gente é adolescente. Então, primeiro ponto. Não é ingratidão, não é falta de consideração, é falta de habilidade. E consequência do relacionamento conflituoso que nós mesmos, por ficarmos cobrando, acabamos provocando. Esse é um ponto. Aí, o segundo ponto que eu vou chegar é assim, dar gelo no filho adolescente. Funciona? Eu já falei que não, já soltei o spoiler, né? Mas eu vou explicar, eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito disso, tá? Gente, quem que é adolescente? Quem que é o imaturo da relação? A mãe ou o filho? Gente, dá gelo. É joguinho. Joguinho, quem faz? É gente imatura. Gente imatura que fica fazendo joguete. Sabe? Às vezes faz com o namorado, né? O namorado, tá ali tentando namorar, aí o cara não quer compromisso. Eu falo, vou dar um gelo nele, gente. Vamos crescer, que a nossa adolescência já passou. Ó, se você faz isso, não fica chateada comigo, tá? Tô tentando me levar no bom humor pra ficar leve. Mas vamos, né? Vamos vestir a carapuça. Vamos pensar a respeito disso. Olha só. Quando a gente faz esse tipo de joguinho psicológico, né? Que a gente vai se fingir de difícil. Ou a gente vai, por exemplo, parar de lavar a roupa do filho. Eu fazia isso com o Tiago. Coitadinho, né? Ah, você não reconhece nada do que eu faço? Então, eu vou parar de cozinhar pra você. Vou parar de lavar a sua roupa, de passar a sua roupa. Porque nada do que eu faço você reconhece. Então, eu vou te mostrar como é viver sem isso. Vou mandar você lá pra casa do seu pai. Né? Eu não falava isso pro Tiago, porque o Tiago não teve o pai presente. Mas muitas mães falam isso. Não aguento mais. Vou mandar pra casa do pai. Vou mandar morar com o pai pra ver se dá um pouco de valor ao que eu faço. Porque nada do que eu faço reconhece. É uma ingratidão terrível, né? Gente, isso é um tipo de joguete emocional que não é característico de pessoas maduras emocionalmente. Né? Quando o filho faz alguma coisa que não agrada, o que uma pessoa madura faz? Cruza os braços e fala, não brinco mais? Também a bola é minha, eu vou embora? Às vezes parece isso, né? Não é assim. A partir do ponto em que a gente sabe, a gente já tem a informação de que ele não tá fazendo por desconsideração, por falta de... Por falta de amor, por falta de consideração, né? Por falta de gratidão, a gente já entende que é uma dificuldade dele de lidar com tudo ao mesmo tempo. Fazer esse tipo de coisa é um exemplo que a gente não quer que ele siga. Ficar de bico. Eu tenho até uma piada engraçada do tubarão que fala assim, ah, se você não sabe por que eu tô brava, não sou eu que vou te dizer. Se não é você que vai dizer, a pessoa não vai saber nunca por que você tá brava. Entenda? Não dá, não é assim que a gente comunica como a gente tá se sentindo. Eu sempre passo aqui pra vocês a respeito da CNV, né? Comunicação não violenta. E os quatro passos da comunicação não violenta envolvem, primeiro você observar a coisa sem julgamentos, né? Então, assim, se a pessoa não lava a louça pra você, se você está cansada porque você trabalha fora, né? E ainda tem jornada dupla, tripla, quádrupla, porque chega em casa e ainda tem que cuidar dos afazeres domésticos, e você vê que a pessoa passou o dia inteiro ali dentro de casa e não ajudou, você olha esse fato e aí você já fala, não tem consideração por mim, não reconhece nada que eu faço. Isso é julgamento. Isso é a gente tentando interpretar a interpretação nossa da atitude da outra pessoa. Se a gente fosse expressar o fato em si, o fato em si, sem julgamento, sem... Oi, Lu, tudo bom? Sem julgamento, sem colocar uma interpretação nossa sobre aquele assunto, sobre aquele fato, imagina assim, se a gente pudesse só filmar e colocar na internet, né? Se a gente vê o filho lá sentado no sofá e a mãe lavando a louça, depois ela ter trabalhado o dia inteiro. Opa, tudo bom, Alex? Bom você por aqui! Se a gente vê essa cena, filma e coloca lá na internet. O que a gente descreve? Qual seria a legenda? Qual seria, assim, a descrição dessa cena? A descrição é simples. A mãe está lavando a louça e o filho está deitado jogando videogame no celular. Ponto! Esse é o fato. Como que a mãe descreve esse fato? Como que a mãe descreve esse fato? Ninguém liga pra mim nessa casa. Eu fico aqui parecendo uma escrava. Eu faço de tudo pra todo mundo e ninguém reconhece, né? Eu peço uma coisinha, só faz de uma vontade. Tá vendo que é o mesmo fato? Só que aí tá cheio da... Tá todo permeado da interpretação que a mãe fez sobre aquela mesma cena. É essa a diferença. É essa a diferença. Quando você vai conversar, no lugar de dar um gelo, né? Já tô falando aqui a solução. Porque dar gelo não funciona. E no lugar de dar gelo, você pode usar, por exemplo, a comunicação não violenta pra expor a situação de uma maneira que tenha mais resultado do que dar gelo. Porque dar gelo só vai fazer a relação ficar ainda mais conflituosa. Já falamos sobre isso. O que a gente faz, então? Descreve a cena sem os nossos julgamentos, as nossas interpretações. E sempre, isso daí eu falo sempre, né, gente? Sempre no momento em que a gente está calmo. E que ele também está calmo, né? Não vai ser no meio do campeonato do videogame do cidadão que ele vai te dar atenção pra você fazer uma DR. Não vai rolar. Tem que ser um momento em que os dois estão disponíveis ali pra ter uma conversa. Rápida, sem muito blá, 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 tá? Porque adolescente não vai muito bem, não combina muito bem com sermão, tá? Mas realmente colocar os fatos, né? Uma coisa é você dar um gelo. Outra coisa é você ficar chateada e expor a sua chateação. Porque o relacionamento, né, entre seres humanos é assim. A gente expõe as nossas necessidades, expõe os nossos sentimentos sem ficar cobrando, sem ficar fazendo essas chantagem emocionais, né? De dar gelo, de ficar falando, o dia que eu morrer, vocês vão me dar valor. Gente, isso é tão infantil, né? Isso é tão pouco producente, inclusive, né? Dá tão pouco resultado, não vale a pena. Isso é uma demonstração de imaturidade. E sabe, o adolescente, ele percebe isso. É por isso que muitas vezes o adolescente vem pra cima da mãe e fala assim, Ah, mãe, você não tá com nada, você é uma careta. São essas atitudes da mãe que acabam mostrando pro filho que, né, é uma pessoa imatura ali, uma pessoa que realmente não é um exemplo que ele tá admirando. Como é que você lida com os conflitos, com as dificuldades de relacionamento que você tá enfrentando, inclusive com o seu filho? Entende isso? Bom, então, continuando ali na CNB. Você, no momento que tá todo mundo calmo, filho, posso conversar com você um pouquinho, rapidinho? Vamos lá? Você pode agora? Ah, mãe, agora eu tô fazendo isso daqui. Tá, então, quando você terminar, você me avisa pra ver se a gente conversa um pouquinho. É rapidão, tá? Quando você tiver a atenção dele pra você. Não adianta enquanto ele tá fazendo outra coisa, enquanto ele tá com sono, enquanto ele tá irritado, enquanto ele tá jogando o videogame dele. Não adianta você querer conversar com uma pessoa que não está com a atenção voltada pra você. É pedir briga, tá? Então, mãe, ah, que foi? Sempre muito educadinho eles só com a gente. Mas muito é autodefesa, sabe? Bom, tá, filho, é o seguinte, olha. Você vê, eu tenho trabalhado muito, tá difícil pra mim, porque, né, a gente, todo mundo aqui em casa, por conta do lockdown, a tarefa aqui em casa aumentou muito, a tarefa doméstica, eu não tô dando conta sozinha, tô ficando muito cansada, muito exausta. Eu tô precisando de ajuda. E aí você fala dos seus sentimentos, já descreveu a cena, sem aqueles negócios, né? Vocês ficam me tratando de empregado, já falando sobre isso. Descreveu o fato, sem suas interpretações emocionais a respeito. Aí você vai falar de como você se sente a respeito daquela situação. E esse falar sobre o sentimento, é preciso tomar muito cuidado com aqueles pseudo-sentimentos, que são aqueles sentimentos que, se você for analisar, na verdade, não é o que você tá sentindo. É o que você interpreta que o outro causou em você. Então, por exemplo, eu estou magoada. Não tem como você ficar magoada sem que outra pessoa tenha te magoado. Não é uma coisa que você fica sozinha magoada, entende? Tem alguns, eu até vou colocar, lá no grupo do Telegram, eu vou colocar de novo a lista dos sentimentos. Toda vez que eu falo do CNV, eu coloco lá, porque o pessoal, às vezes, não acha. Então, o que a gente faz? Separa bem o que é sentimento genuíno, é aquela coisa assim, sou eu que estou sentindo aquilo. É uma necessidade minha e que, por não estar sendo atendida essa necessidade, eu tô precisando de cooperação. É uma necessidade. Minha necessidade é de colaboração. Ninguém tá colaborando comigo. Então, a minha necessidade não atendida me faz sentir sobrecarregada, me faz me sentir exausta, me faz me sentir sozinha. Me faz me sentir... Um monte de coisa. Mas, precisa escolher bem os adjetivos que a gente usa pra explicar esse sentimento, de forma que a exposição do que a gente tá sentindo não se torna uma acusação. Quando a gente fala assim, eu tô assim, 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 porque você XYZ, toda vez que tem essa estrutura, porque você XYZ, tá errado. Porque você está culpando a outra pessoa pelo que você está sentindo. E um dos princípios da CNV, da comunicação não violenta, e ela é chamada de não violenta, porque ela não provoca violência, é quando você assume a responsabilidade pelas suas necessidades. Então, a necessidade de colaboração é sua. Então, quem tem que resolver as suas necessidades é você. E numa relação afetiva, a gente se dispõe a colaborar, como diz o Marshall Rosenberg, que é o criador desse método da comunicação não violenta, ele diz assim, como a gente faz pra tornar a sua vida mais maravilhosa. A gente se esforça pra tornar a vida dos nossos filhos mais maravilhosa. E as pessoas que mantêm um relacionamento maduro, equilibrado, elas se esforçam, amor, né? Elas se esforçam pra tornar a vida do outro mais maravilhosa. Na adolescência, nosso filho não tá dando conta de fazer isso. A gente tá ficando muito lá no fim da fila, né? E a nossa expectativa é que ele continue tendo a gente como centro do mundo deles, dele como era quando era criança. E isso é uma coisa irreal. Não é razoável exigir isso de um adolescente. Ele não tem condição de entregar isso pra gente neste momento da vida dele, tá? Então, se a gente é responsável pela nossa necessidade, quando a gente fala do que a gente tá sentindo, a gente tá dizendo, eu estou cansada porque eu não estou dando conta do trabalho doméstico. A responsabilidade do trabalho doméstico é só da mãe? De jeito nenhum. Já falei isso aqui, quase toda live eu falo, né? A responsabilidade é de todos os que compartilham daquele ambiente. A gente ensina isso no escotismo. Cada um tem a sua função e a gente sempre deixa o lugar que a gente usa melhor do que a gente encontrou. É uma tradição no escotismo. Só que se a gente não ensinou isso desde pequeno, não tem como o adolescente assumir que é a responsabilidade dele fazer, ajudar. Ele sempre vai interpretar que isso é função da minha mãe, agora ela tá querendo folgar em cima de mim e me passar as responsabilidades dela. Porque a gente não deixava ele fazer, quando a gente apresentou o mundo pra eles, no mundo em que eles nasceram sempre foi a mamãe que fez, ué, por quê? Que agora eu tenho que fazer? E fica chateado, e fica bravo, e sai batendo o pé, porque não é uma coisa que eles assumem que é deles. E quem ensinou isso foi a gente, pela falta de tempo, pela falta de paciência, de esperar o processo de aprender a fazer as coisas, né? Imagina, desde pequenininho demora pra caramba, né, pra aprender a fazer as coisas. E a gente não tem esse tempo, foi tirado esse tempo da gente, quando a gente resolveu ir pro mercado de trabalho e levar essa jornada maluca dupla, tripla que a gente leva. Entende o ponto de vista dele, tá? Então, a necessidade de colaboração é nossa. E quando a gente põe dessa maneira, do ponto de vista dele, é a gente que tá pedindo ajuda pra uma coisa nossa, né? E ele atende ou não, porque fala do sentimento, a gente fala da nossa necessidade, eu preciso de ajuda, eu preciso de colaboração pra eu dar conta. E aí a gente faz um pedido, quatro fases. Primeiro é o fato em si, isento, depois a gente fala dos nossos sentimentos, depois a gente fala das necessidades, e na hora de falar da necessidade, a gente precisa escolher as necessidades, a gente precisa conhecer as nossas necessidades, isso envolve autoconhecimento, auto-observação, expõe as nossas necessidades e a gente pede ajuda. Esse pedido de ajuda, ele tem que ser muito específico, muito específico. Como assim, Val, específico? Vou dar um exemplo, eu adoro dar esse exemplo, eu acho muito engraçado. A gente fala assim, Olha, eu tô precisando de ajuda em casa, tem muita louça pra lavar, muita roupa pra lavar, aí o adolescente, você me ajuda? Ajuda, aí sabe o que o adolescente faz? Passa uma semana sem tomar banho. Ué, uma roupa só por semana, não tá bom? Não diminuiu bastante, não era isso que você queria? Você falou que queria ajuda, eu diminuei a roupa. Entende o que eu tô falando? Tô jogando assim, né? Uma brincadeirinha, mas na verdade é isso que acontece. A gente fala, eu precisava de ajuda, mas a gente não diz o que é que a outra pessoa precisa fazer pra gente se sentir ajudada. E aí, a expectativa não fica alinhada com o que o outro acha que ele pode fazer. Entende? Ah, tem muita louça pra lavar. Eu falo, tem muita louça pra lavar. Qual que é a nossa expectativa? Que a pessoa vá lá e lave. Qual que é o ponto de vista dela? Ah, vou usar o mesmo copo três dias. Vou deixar lá no meu quarto, direto, né? O mesmo prato da pizza. Vocês conhecem já, né? O mesmo prato da pizza, é o do pãozinho do dia seguinte, e assim vai. Se a gente pedir ajuda pra eles com relação à louça, é capaz que surgem os cenários assim, né? Não, aqui, ó. A Sil tá rindo aqui, mas é verdade, não é? É desse jeito. Só vou lavar o que sujei, não é verdade? É bem isso, linda, é bem isso. Bom, eu tô com uma alergia, gente. Aí passa a maquiagem e fica lacrimejando aqui, né? Aquela coisa. E aí, quando a gente vai fazer o pedido, por causa disso, viu? A gente tem que fazer um pedido específico. Olha, será que você poderia me ajudar assumindo... Tô dando exemplos assim, aleatórios, né? Assumindo alguma tarefa doméstica pra você ficar o responsável? E aí, nessa negociação, inclusive, a gente pode até ir um passo além e deixar ele escolher qual é o trabalho que ele tem mais habilidade, que ele tem menos dificuldade, que ele gosta mais. A gente usa isso no escotismo, sabia? Os meninos passam assim, final de semana, às vezes três, quatro dias, quando é feriadão, né? Às vezes sete dias, um acampamento de férias, né? E eles cuidam da casa deles, que é o acampamento, e não tem a infraestrutura e o conforto de casa. É barraca, é chão de terra, né? É mesa e banco feito com bambu amarrado. São condições, assim, bem rústicas, bem difíceis, né? E eles lavam a louça, eles arrumam a casa deles, arrumam a barraca, cuidam do material, carregam a ferramenta pra cá, cortam a bambu pra lá, trabalham o dia inteiro. Os pais falam, mas que mágica, que macumba é essa que você tá fazendo? Por que que em casa não faz? Porque uma das coisas que a gente faz é fazer com que eles dividam as tarefas entre eles, mas eles escolhem qual função que cada um vai ter dentro daquela patrulha, dentro daquele grupinho de jovens, né? Então, um vai ser o cozinheiro, o outro vai ser o lenhador, o outro vai ser o enfermeiro, o outro vai ser o intendente, o outro vai ser o aguadeiro. Cada um tem a sua função e essa eleição desses cargos, né? É feito de, de, voluntariamente, né? As pessoas negociam ali, as pessoas, né? Tem gente que fala, que pessoas? Os adolescentes, eles também são pessoas. Os adolescentes, as pessoas negociam ali quais são os cargos que cada uma, que cada uma quer fazer, né? Conciliam com as necessidades da patrulha, porque se todo mundo quiser ser cozinheiro, não vai rolar acampamento. Negociam, né? E cada um faz o seu papel, entende? E aí, mãe, até dar uma diquinha extra, nesse caso das tarefas domésticas, eu sempre faço essa questão, essa advertência para as mães, se ele não está acostumado a fazer desde cedo, porque o certo era desde os dois aninhos, a gente progressivamente ir dando responsabilidade para eles, porque eles são capazes, sim. Só que demora muito para aprender, dar trabalho, é mais fácil a gente ir lá e já fazer, porque a gente já tem mais prática, né? Economiza alguns copos, alguns pratos, porque eles não têm habilidade, eles vão quebrar, né? Mas, assim, se desde pequenininho eles estão fazendo, quando chega na fase da adolescência, eles já estão com a habilidade de um adulto, porque já treinaram, já quebraram muito copo, já estão ali, já entenderam como é que faz para tirar aquela gordura, né? Do cabo do talhar de plástico. Não tem aquele... Nossa, gente, na adolescência eu não consegui tirar aquela gordura, não tinha, era meio vidro de detergente e não saía. Hoje, não, hoje não, né? Até há um tempo atrás, porque agora tem lava-louça, recomendo para toda mãe de adolescente, viu, gente? Funciona a lava-louça. E já é uma... Briga a menos em casa, né? Mas, enfim, depois de adulta, depois de treinar há muito tempo, eu consigo, né? Lavar a louça decente. Mas, enquanto eu estava aprendendo, não saía legal. E entenda que se seu filho estava desde pequenininho acostumando a fazer o trabalho doméstico, na adolescência ele vai estar com a habilidade de um adulto. Agora, se de uma hora para outra, depois que ele cresceu, não foi desde os dois aninhos de idade, ele cresceu e você falou assim, você já está grande e começa a me ajudar, ele vai estar com a habilidade de uma criança. Então, ele vai quebrar copo, ele vai lavar mal lavado, ele vai deixar engordurado, ele vai lavar a louça e vai deixar a pia suja, vai molhar tudo, vai, né? Inundar a cozinha. Por quê? Porque esse é o comportamento de uma pessoa que não tem habilidade para fazer o trabalho. E ela está aprendendo. Neste momento, o que a maioria de nós mães faz? A gente reclama do que não está feito. A gente reclama porque não ficou do jeito que a gente queria, do jeito que a gente faria, né? Ao invés de elogiar o que está sendo aprendido, o que está evoluindo, o que já melhorou. Porque vamos conversar? Se o assunto, por exemplo, é lavar a louça e ele lava, mas ficou assim, né? Uma meia dúzia ali que tem que lavar de novo. Ora, é melhor que você tenha que lavar a meia dúzia ou pedir para ele lavar de novo, ensinar com jeitinho como é que lava aquilo lá ou ter que lavar a louça toda você mesmo. A maioria das mães fala, ah, eu prefiro eu lavar eu mesmo. Então, esse ciclo não vai se romper nunca. Ele vai estar sempre sem a habilidade de fazer, você vai estar sempre sobrecarregada e aí você faz o que? Dá gelo nele para resolver? Entende, gente, o que eu estou falando? Que é imaturo esse tipo de atitude e que não resolve o problema. Entende isso? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Verdade. Aconteceu hoje aqui em casa. É mesmo? Me conta o que aconteceu na sua casa, Sil. Me conta aí o que foi que aconteceu na sua casa. Que às vezes tem um delay até entre eu falar e vocês receberem aí e depois vocês digitarem e chegar aqui para eu ler. Às vezes passa um tempinho e agora eu não sei o que foi que aconteceu aí na sua casa. Me conta. Então, gente, olha, era isso que eu precisava trazer para vocês hoje, né? Como lidar com essa ingratidão do meu filho adolescente. Não é ingratidão, mãe. Ele só está muito assoberbado com tudo que ele tem que dar conta. A gente tem o preconceito de achar que os problemas dos adolescentes são frescura, que a gente fala surpreso, né? Está preocupado, só tem que estudar? Está preocupado com o boletim? Espera só até vir os boletos, né? Se acha seu professor ruim? Espera até vir o chefe. E a gente não se dá conta de que os problemas são proporcionais, né? Para nós adultos é difícil lidar com os boletos, é difícil lidar com o chefe. Para o adolescente é difícil lidar com o boletim, é difícil lidar com o professor. Só que a gente menospreza o problema deles, por isso que eles se vejam, né? E nessa conversa, nessa conversa com eles, muitas vezes a gente despreza. Então, quando a gente diz que ele só tem que estudar, então a gente não entende por que ele está tão assoberbado, com a cabeça tão confusa, é porque a gente não estudou, não entende o que está acontecendo de mudança brutal dentro dos neurônios daquela criatura, o corpo crescendo 30 centímetros, sabe? Em poucos anos, é muito brusco o crescimento e eles não dão conta de tudo, eles ficam muito confusos com tudo que está acontecendo e não conseguem conciliar tudo. E aí, para melhorar, a gente ainda bota mais pressão em cima deles, mais estresse em cima deles e só piora a situação. Pedi para o meu filho lavar a louça, lavou, mas deixou a pia toda suja. Ah, entendi, Sil. Fia, isso é clássico, mas aí sabe como é que a gente resolve esse problema? Vou te passar a fita, hein, Sil? agradece por ele ter lavado a louça, ô filho, obrigada por você ter lavado a louça, me ajudou bastante, viu? Tá? E não fala nada sobre o ralinho da pia, sobre a pia suja. Não neste momento, tá? Por quê? Porque ele vai sentir que todo o esforço dele não foi reconhecido. Como que a gente faz? Mas, lógico, a gente não vai deixar que ele perpetue naquilo lá, porque ele não está percebendo a pia suja, ele não faz de propósito, é que pra ele está bom. Eu já falei várias vezes aqui de, como se diz, de experiências de acampamentos em que pra nós, adultos, estava o caos. E no ponto de vista dos jovens, falam, nossa, foi o melhor acampamento. A gente foi muito bem no acampamento. E a gente falou, meu Deus do céu, não! Mas do ponto de vista deles foi. Então, ele, na cabeça do seu filho, poxa, hoje eu fui legal com a minha mãe, eu fui lá, ela veio toda a louça pra ela. Mas aí, o que ele recebe em troca dele ter feito esse favor? Porque na cabeça deles é um favor, tá? Se a gente não ensinou desde cedo que todo mundo tem que colaborar, de uma hora pra outra a gente fala que tem que colaborar, na cabeça deles é um favor. Se ele fez o favor pra você, no lugar de agradecer e elogiar e reconhecer a parte que ele fez, a gente só foca naquele detalhezinho que ficou faltando, ele fala, meu Deus, o que eu faço? Tá bom! Eu tenho uma escoteira muito fofinha que uma vez ela falou assim pra gente ao redor de uma fogueira, ela falou assim, nossa, chefe, um dia eu amanheci inspirada, sabe aquele dia que a gente amanhece, assim, hoje eu vou dominar o mundo? E eu falei assim, não, hoje eu não vou brigar com a minha mãe, não vou deixar a minha mãe brigar comigo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer tarefa, eu vou me esforçar. E aí ela foi lá e lavou a louça, ela contando, né? Lavou toda a louça, mas lavou uma pilha de louça, uma montanha de louça, ela falou, né? E fiquei só na expectativa da minha mãe chegar do serviço, foi bem antes da pandemia isso, gente, caso antigo já, tava só na expectativa da minha mãe chegar, nossa, quando minha mãe chegar ela vai ver que eu lavei a louça, ela vai ficar feliz, a gente vai ficar, né, curtir juntas, porque ela vai ver que eu fiz. E aí, primeira decepção da menina, a mãe chegou, cansada do trabalho, não notou que a louça estava lavada, quer dizer, notou, mas na cabeça da mãe é o quê? Pô, não era obrigação, devia ser assim todo dia, por que eu tenho que elogiar? Bico calado. Aí a menina, que já tava esperando, nossa filha, você lavou a louça, que linda, obrigada amor. Era isso que ela esperava. Não teve. Aí o que ela fez? Ah, vou, né, vou mostrar, você viu, mãe, que eu lavei a louça? Aí piorou. Sabe o que a mãe fez? A mãe falou assim, ah, também, não enxugou, não guardou, não adiantou nada. A menina, desmanchou, desmoronou. Então assim, pra que que ela vai se esforçar? A própria escoteira falando pra mim, não vale a pena, nada do que eu faço tá bom, eu me esforcei ao máximo, nossa, eu tava com aquele, com aquele sentimento, sabe, assim de, nossa, hoje eu vou ajudar minha mãe, ela vai ficar feliz, eu vou fazer minha mãe feliz. Eles querem muito a aprovação da gente. Adolescente é extremamente carente da aprovação da gente, e a gente não reconhece as coisinhas, viu Sil? Então, reconhece o, se tive uma coisinha assim de bom, bota um holofote em cima disso, porque aí ele vai ganhar gosto em fazer cada vez melhor. Tá? Bom, aí, numa outra oportunidade, quando ele for lavar, dá outra vez, dá próxima vez, não nessa, porque mesmo que você elogie, se você apontar o que ainda não tava bom, o sentimento que vai ficar é de que não foi bom. Mas se você ignora a pia suja da primeira vez, na próxima vez que ele for lavar, você falar assim, ah, que bom que você vai lavar pra mim, obrigada, viu, você me ajuda muito. Ah, posso te dar, posso te dar uma, uma dica? Posso te ensinar uma coisa? Na próxima vez. Quando você terminar, você dá uma lavadinha assim na pia, pega aqui o ralinho, joga ali no lixo, ó, que você vai ver que vai ficar tudo brilhando, lindinho, tá bom? Aí ele vai se tocar, de que você também espera que ele limpe a pia, porque antes ele não, você pediu pra lavar a louça, você não pediu pra limpar a pia, não é óbvio pra eles, por incrível que pareça, gente, não é malandragem, não é óbvio pra eles, não é óbvio, tá bom, Sil? É assim que funciona. Deixa eu ver o que a Lu tá falando aqui. Meu marido aprendeu depois que casamos. Me deu muito trabalho, bem provável que a mãe não o deixava fazer trabalhos domésticos. E já meu filho adolescente faz sem problemas. Aí, Lu, é isso aí. Se a gente ensina, né, eles aprendem. Muito bom. Gente, entendeu então? Dar gelo é atitude de criança, né? A mãe que tá querendo ensinar a maturidade emocional pra um filho, não vai dar gelo. Ela vai conversar de uma maneira madura, de uma maneira inteligente, ela vai conversar de uma maneira afetuosa, tá? Ela vai ser firme, ela vai expor o que ela precisa, tá? Por exemplo, outro exemplo de coisas que as mães ficam muito chateadas e acham que os filhos são ingratos. Eles não estão muito afim de carinhos físicos. beijinho, abracinho. Lembra, eles estão voltados pra dentro. Então, respeita esse momento. Uma atitude muito mais assertiva, que vai fazer o seu filho ter muito mais vontade de vir e te abraçar, e de ficar perto de você. No lugar de ficar dando uma de carente, ah, você gosta mais das suas amigas do que de mim. Ai, gente, sinceramente, vocês gostam de pessoas que ficam assim? Amiga de vocês. Vocês têm alguma amiga que fica assim, nossa, sumida, você não liga, Nossa, você só prefere não sei quem. Oh, é chato, você não tem vontade de ficar perto de uma pessoa desse jeito. Você se afasta mais ainda, né? A melhor maneira, gente, é usar de bom humor, é entender que é só uma fase, e respeitar. Se ele não quer te beijar, se beija. Se beija você mesmo, você se abastece da sua necessidade de carinho, da sua carência. Se baste, quando a gente se basta, isso vale para filho, para marido, para mãe, para amiga, para tudo. Quando a gente se basta, todo mundo admira mais, tem vontade de ficar perto, tem admiração. Pessoa carente é muito chata, a gente tem vontade de se afastar cada vez mais, e com o filho é igual, tá? Então, é isso, nada de dar gelo, nada de ficar aí com criancice, com imaturidade, isso não funciona, e afasta ainda mais, tá bom? A Amada está falando assim, desse jeito que o meu filho faz, quer que eu elogie ele, depois de uma tarefa. A Amada, presta atenção, se ele não tem a linguagem do amor, de palavras de afirmação, viu? Você vai ver isso lá no curso, viu, meu amor? Então, gente, era isso por hoje, Ah, estou aprendendo a fazer exatamente isso, sendo mais agradecida do que reclamona. Ai, Márcia, isso é vida, isso é vida. Parabéns. Beijo, a gente se vê. Tchau, tchau. Segunda tem pergunta pra Val, tá? Semana que vem tem bastante coisa interessante pra gente ver. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.